Saudações, Denise, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Boa noite, Alanius Bonner aqui com vocês e no Meia Lua News de hoje teremos... Wanda Rousey pode ter confirmado o vazamento de notícia de Mortal Kombat. Mortal Kombat Mobile receberá uma atualização gigantesca no aplicativo. Confira essa e outras notícias a seguir. É isso aí, meus amigos! Como disse Alanius Bonner, teremos muitas notícias quentinhas aqui nesse vídeo sobre Mortal Kombat 11. Tá saindo coisa pra caramba antecedendo aí esse community review e saiu agora, gente, no horário dessa gravação. A gente viu um tweet aí da Ronda Rousey falando sobre uma coisa que pode ter confirmado uma informação que foi vazada há um tempo atrás aí. Vai rolar uma partida de exibição com umas pessoas que a gente vai comentar daqui a pouco também. Fora o Mortal Kombat Mobile, cara, que vai receber uma grande atualização aí que a gente vai comentar daqui a pouquinho também. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova Regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, essa nossa madrugada aqui está muito insana, cara, cheia de informações. Às vezes a gente vai empolgar pra esse community review, meu amigo. E eu te passo a palavra pra você começar a explicar, pessoal, o que que tá acontecendo, gente. Cara, eu não sei nem por onde começar. A gente tava aqui se preparando pra fazer uma notícia a respeito da atualização que a versão mobile de Mortal Kombat X vai receber. E aí, de repente, a gente começou a pipocar coisa, nós aqui quase piramos na frente do computador aqui. Vou começar pela notícia mais de boa, que é a questão do Mortal Kombat X Mobile. Muita gente tem perguntado nas lives a respeito do futuro do jogo. Ele vai ser desatualizado e vai ser substituído por um Mortal Kombat 11. Se ele vai receber as atualizações, o que que era. Mas saiu um tweet confirmando que o jogo vai receber uma atualização. Ele vai se chamar Mortal Kombat e vai ser o aplicativo oficial dos jogos de Mortal Kombat Mobile. A versão mobile do Mortal Kombat X já tinha atualização ali com o Shao Kahn e tudo mais. E agora o jogo vai receber essa atualização pra ser compatível com o conteúdo futuro aí referente ao Mortal Kombat 11. E eles até referenciam aí a chegada de novos conteúdos e também personagens, cara. O que nos leva a crer que, assim que o Mortal Kombat 11 já lançar aí, ou até mesmo um pouco antes, como aconteceu com o Mortal Kombat X, né? Eles já devem fazer uma atualização do mobile com o Mortal Kombat 11 aí, com coisas do Mortal Kombat 11, na verdade. Pra já deixar a gente no clima, entendeu? Pra já deixar a gente empolgado pelo que tá por vir aí. E, só pra finalizar, não tem nada de errado com essa maneira como eles estão trabalhando. Isso é a melhor prática possível pra se trabalhar com um jogo pra celular, né? Com um aplicativo mobile. A ideia de você desatualizar o aplicativo, desativar ele e criar um novo, jogar de novo ali na loja. Isso não é uma prática muito recomendada, né? É sempre bom que se mantenha o mesmo aplicativo, você já tem aquele hall de usuários ali. Como ele funciona em cima de microtransações. Então, você simplesmente vai atualizando o conteúdo e mantém o aplicativo vivo. Uma coisa que eu não gostei muito no Mortal Kombat X Mobile, quando eu comecei a jogar, É um jogo divertido, te entretém ali por um tempo e tal, só que eu não tenho o costume de jogar jogos mobile não. Então, rapidinho eu dei uma enjoada. Principalmente quando o Mortal Kombat X saiu de fato. Uma coisa que eu fiquei meio traumatizado, principalmente com o aplicativo do Assassin's Creed Unit, quando o jogo saiu, Foi de você ter que fazer coisas no aplicativo pra poder liberar no jogo base. E o Mortal Kombat X, cara, o mobile, ele tinha umas coisas assim. Não eram tão críticas, obviamente. Mas, por exemplo, pra você liberar uma determinada skin do Scorpion, você tinha que jogar o mobile até determinado ponto que você liberar isso ali. Isso pra mim é cansativo, é meio chato. Mas, assim, pra mim, tá? Isso é uma opinião particular minha. O jogo, ele é divertido, igual eu já falei. Com certeza as pessoas que curtem jogar no mobile, tablets e tudo mais, vão se divertir pra caramba. A próxima notícia aqui, meu querido Alanis, que a gente vai falar agora pros nossos queridos espectadores aí. Meus amigos, a gente tem cantado essa bola já tem muito tempo aí. Esse vazamento já saiu, a gente já cobriu ele em um vídeo específico, que foi da Ronda Rousey dublar a Sonya Blade no jogo, cara. E no momento que a gente tava se preparando pra essa gravação aí, a própria lutadora tweetou lá e também fez uma postagem no seu Instagram com uma foto mostrando o convite dela, cara, pra estar lá no Community Review, que vai acontecer na próxima quinta-feira. E ela coloca os dizeres lá do lado, né, aquele textinho que a gente coloca, falando que ela vai estar no evento, né, que ela tava esperando muito por essa confirmação e tudo mais, e ela coloca uma frase assim, Earthrealm is safe with me, ou seja, o plano terreno está seguro comigo. Quem que é uma das defensoras do plano terreno, principalmente agora que o Raiden despirocou o cabeção? É lógico que é a Sonya Blade, né, gente? Não teria nada demais pra ela postar essa foto se não fosse essa frase. Exatamente, cara. Então, assim, isso já confirma muito mesmo que provavelmente a gente vai ver a Sonya de fato. Eu só não falo que é oficial agora, porque a gente não viu ainda no Community Review, mas isso aí já meio que confirma o que a gente tá especulando há muito tempo aqui, e esse vazamento veio de um e-mail direto do marketing da Netherrealm que a gente pegou lá no Redditor há muito tempo atrás. Então, assim, não tem como, cara. Provavelmente é isso mesmo, e a gente vai ter a Ronda Rousey lá. Que foda, mano! E tem uma puta galera comentando no Instagram dela ali, Ronda vai ser a Sonya, é, Sonya Blade, não sei o quê. Tá todo mundo aqui pirando por conta disso. E nós também, né, Kai? Eu gosto muito da Ronda Rousey, cara. Eu sei que ela não é tão querida por muitos aí, mas eu acompanhei a carreira dela no UFC, pelo menos boa parte dela, assim. Conheço a carreira dela no judô também. Eu não tô acompanhando muito agora no WWE, mas eu gosto muito dela, cara, da lutadora, assim. A história de vida dela é muito massa também. Então, assim, pô, eu tô muito empolgado pra poder ver ela lá no palco e tudo, e mostrar algumas cenas dela como Sonya. Vai ser muito louco isso. E, embora algumas pessoas possam comentar a respeito da... Ah, será que ela vai fazer bem ou não, tal. Galera, eu acredito que tem chance de fazer muito bem, porque a Sonya era um personagem que, na página oficial dela, ela comenta que queria dublar a Sonya, porque tem a ver com a personalidade dela. Ela é atriz também. Então, vamos ficar se preocupar. E vamos lá pra nossa última notícia aqui da noite, que, não menos importante, cara, deixou a gente bastante empolgado pelo que tá por vir. E vai lá, Alanios. Essa aí eu deixo pra você contar, meu amigo. Essa daqui, pra mim, foi a estrela da noite. É uma confirmação de quatro lutas de exibição que vão acontecer na quinta-feira, dia 17. Pela conversão que a gente fez, vai ocorrer por volta das 18h45. São lutas, assim, Rewind vs. Sonic Fox, Girl vs. Scar, Luigi vs. Dragon, Hayate vs. Honey Bee. Esses nomes, eles são grandes nomes no cenário competitivo. Sonic Fox é, atualmente, o melhor jogador de jogos de luta. Ele, inclusive, foi premiado na última TGA. Ele é o melhor do mundo. Não tem discussão. Rewind, que é o cara que vai disputar com ele. É um super amigo dele. É um cara que treina com ele. Dragon foi um campeão da EVO. Tweed também. Esse cara é um ótimo jogador de Mortal Kombat 10. Ele joga muito. Honey Bee também. Nossa, cara. O Girl e o Hayate, nesse cenário aí, eu acho que são os mais fraquinhos, do meu ponto de vista, do que eu acompanhei deles aí. Rewind e Sonic Fox, mano. Final do Injustice, praticamente, né, cara? Injustice 2. É, a Pro League do Injustice 2, que rolou há um tempo atrás aí, que acontece anualmente, essa parada, foi o Rewind e o Sonic Fox, cara. E o Sonic Fox ganhou dele com o Joker, que era um personagem que ninguém dava nada, cara. Que falavam que era low tier, pra poder jogar em campeonato, entendeu? O Sonic Fox foi lá e mostrou que o bicho é capaz, sim, cara, de ganhar com ele. O Tweed é aquele zoner maldito, que todo mundo odeia. Mas é um puta jogador também, entendeu? A gente não tira os méritos do cara. O Scar nem se fala que ele é considerado um dos melhores jogadores de Mortal, assim, que existem. E o Rony B, cara, é um que dominou, assim, impressionantemente a Devorah, que é uma personagem que muita gente não gosta. Vocês têm que ver o Rony B jogando com ela, cara. É muito insano. Mas então é isso, meus amigos. Essas foram as notícias que a gente quis trazer pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. A gente fez um mix de tudo que saiu nessa madrugada que a gente tá gravando. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu passo a palavra pra você, querido especulador, pra você comentar aqui embaixo, cara, quais suas expectativas pra esse Community Review, que promete ser insano pra caramba. Ainda mais com essas novas informações aí, confirmação da Honda lá também. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você acha. A gente vai gostar pra caramba de conversar sobre isso com vocês. E não se esqueçam também de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso, seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.